Eu te confesso eu tô bolado, porque nesse país rico é sempre o bom E pobre é sempre o desonrado, eu admito eu tô estressado Pra criticar tem mil, mas pra ajudar Nem uma aliada e eu me inspiro no som Estrada da dor, porque já logo vou lembrando dos menores pra dor Que já tá nessa vida, não por safadeza, mas sim por não gostar E viver na pobreza, esse é o sistema, sempre com o mesmo dilema Vamos subornar o juiz, pra não ter problema É sempre essa porra de janeiro a janeiro Aí você me fala, quem tá perdendo? A molecadinha tá entrando pra vida do crime Que não tá sabendo do fato de ter um final triste Mas ele não tem outra condição Por isso insiste, acredita não na melhora Então não desiste revolução Só vai começar quando o branco, o preto, o pardo levantar A porra da bunda do sofá sair pra rua lutar Achar alguma forma de contra o sistema lutar Corrupção já tomou conta e que se explodam as coisas todas Se tiver muito dinheiro, vai ter muitas cachorras Mas aí não me leva mal não Esse maldito país precisa de uma revolução Entende? Seja mais inteligente Até porque você tem braços e pernas deficiente Então para de agir como se fosse um deficiente Cê tá ciente? Tenho um plano em mente pra fazer Arte humildemente inconsequente Jamais é que eu tô arrumando um jeito de sair Da água dos meus pais, mas todo dia é uma luta Contra o satanás Caralho, seu filho fala demais Aposto que chora Quando cai, ele sempre cai Eu te confesso, eu tô bolado Porque nesse país, fico é sempre o bom E pobre é sempre o desonrado Eu admito, eu tô estressado Pra critica tem mil, mas pra ajudar Nenhuma aliada e eu me inspiro no som Estrada da dor Porque já logo vou lembrando dos menores frator Que já tá nessa vida Não por safadeza Mas sim por não gostar de viver na pobreza Esse é o sistema, sempre com o mesmo dilema Vamos subornar o juiz Pra não ter problema É sempre essas porra de janeiro a janeiro Aí você me fala Quem tá perdendo? A molecadinha tá entrando pra vida do crime E não tá sabendo do fato De ter um final triste Mas ele não tem outra condição Por isso insiste, acreditando na melhora Então não desiste revolução Só vai começar Quando o branco, o preto, o pardo levantar A porra da bunda do sofá Sair pra rua lutar Achar alguma forma de contra o sistema lutar Corrupção já tomou conta E que se todas, coisa toda Se tiver muito dinheiro Vai ter muitas cachorras Mas aí, não me leva mal não Esse maldito país precisa de uma revolução E que se todas, coisa toda